Olá, pessoal! Nona aula do curso de SES e hoje a gente vai ver sobre placeholders. Os placeholders são criados de forma bem semelhante a uma classe e eles são criados com o objetivo da gente reaproveitar alguns blocos de estilo. Então, aqui eu tenho um exemplo de um bloco de estilo que vai ser reaproveitado, que é o caso do center. Então, o placeholder é declarado com essa porcentagem, em seguida vem o nome dele e os blocos de estilo, com display block e margem zero alto. Então, vamos fazer aqui no código, criar um placeholder center que tenha display block e margem zero alto. E para a gente utilizar um placeholder para reaproveitar, a gente faz o seguinte, utiliza a diretiva extend e o nome do placeholder. Então, vamos ver aqui no código, div, vamos colocar o extend e o center. Salvou e ele importou aquele bloco de estilo do center. Ok. Mas, e aí você me pergunta, Amanda, para que a gente vai utilizar placeholders se a gente já aprendeu como utilizar mixing? A gente já sabe como reaproveitar código. E eu te explico, os placeholders, eles são criados para a gente reaproveitar blocos estáticos de código. Como, por exemplo, esse do center, ele sempre vai ter display block e sempre vai ter margem zero alto. Já os mixings, o SES espera que eles sejam utilizados para blocos dinâmicos, blocos que sempre recebem um valor diferente. Aí você vai me falar, ah, mas não faz diferença nenhuma na prática. E agora, a gente vai dar uma olhada e vai ver que faz sim. Eu vou criar aqui um mixing center e vou adicionar as mesmas coisas que tem no nosso placeholder. E aqui a gente vai dar um include center. Eu venho aqui, importou, ah, deu na mesma coisa. Vamos fazer o include para um P. Vamos ver o jeito que o SES compila isso. Ele criou um bloco para o div e ele criou um bloco para o P também. Sendo que os dois têm o mesmo estilo. O que é comum se fazer quando a gente tem dois blocos exatamente com o mesmo estilo? Agrupar, né, para a gente economizar algumas linhas. É isso que o placeholder faz. Se a gente vir aqui e trocar isso por extend e aqui por porcentagem center. Compilar. Ele agrupa. Então, tudo tem um propósito. Às vezes as coisas parecem que dão na mesma coisa, mas não. Então, o mixing foi criado para a gente reaproveitar blocos dinâmicos e o placeholder foi criado para a gente reaproveitar blocos estáticos. E isso faz diferença, sim, na nossa compilação, ok? Então, a aula de hoje é essa, sobre placeholders. E tenho um exercício para vocês na nossa apostila. O exercício é vocês transformarem aquele estilo que foi criado para os botões em um placeholder. Tá? Então, vocês vão copiar o CSS da aula passada, o CSS da aula passada, criar um novo CSS e criar um placeholder para ele. Ok? Por hoje é isso. Até a próxima aula, gente.